O Curei Me Entreguei Te Mostrei Quem Eu Sou A Minha Verdade Sou Pássaro Noturno Quer Ser Meu Pá Procuro Entender Por Que Eu Sem Você Não Durmo E Nem Sei Voar E Sonhar Viver E Todo Dia Eu Quero E Todo Dia Eu Espero E Todo Dia Eu Chamo E Todo Dia Eu Amo Só Você E Vai Valer A Pena E Mudar Essa Cena E Vem Meu Roteiro Amar O Tempo Inteiro Só Você Eu Procurei Eu Procurei Me Entreguei Me Entreguei Te Mostrei Quem Eu Sou A Minha Verdade Rocha Sou Pássaro Noturno Sou Pássaro Noturno E Nem Sei Voar E Nem Sei Voar Eu Procurei Eu Procurei Eu Procurei Eu Procurei Eu Procurei Só Você Eu Procurei Eu Procurei Eu Procurei Sinto teu perfume no ar Um lençol do meu travesseiro Sinto o vazio imenso Um atalho, um desespero Aquele amor tão bonito E mais belo dos sentimentos Pondou-se uma folha perdida E vai lendo o sabor do ventre E machuca a minha casa em você Machuca a sua indecisão Machuca 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 viver do que vem Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte O seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É o castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate E só o meu apanha Vem no balanço Sinto o perfume no ar No lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito E mais belo dos sentimentos E mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Machuca 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 viver do que vem Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate E só o meu apanha Eu tô com saudades Eu tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate E só o meu apanha O coração de todo mundo bate E só o meu apanha O coração de todo mundo bate E só o meu apanha O coração de todo mundo bate E só o meu apanha Ao vivo! O coração de todo mundo bate ter você, não vou suportar ver você partir, te juro pois não saberei viver, de joelho eu fico a teus pés, e mas não vá, amor te peço, eu te moro não me deixe só, vivendo numa solidão, fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder vou morrer de paixão, desfaz as malas, me abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo não fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder, de paixão desfaz as malas, me abraça forte, e diz que não vai mais fazer vem com a teus Andino, apaixonando corações não vai embora, não me deixe aqui, o que vai ser de mim sem ter você, não vou suportar ver você partir, te juro pois não saberei viver, de joelhos fico a teus pés, e mas não vá, amor te peço, eu te moro não me deixe só, vivemos numa solidão, Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder vou morrer de paixão desfaz as malas, me abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo não fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder vou morrer de paixão desfaz as malas, me abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo não repertório no repertório no desfaz as malas, me abraça a teus pés 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 desfaz as malas, me abraça a teus pés